Esse joguinho tem bastante perspectiva de crescimento, cara. Hoje eu vou falar algumas coisas sobre Smash, beleza? E vamos aqui, em primeira mão, estar jogando com controle, porque agora é possível jogar com controle. Então, galera, bora pra esse vídeo de Smash que tá bem legal. E vamos pra mais um de gameplay da nossa série Epicamente Épica. Iaia! Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando, jogando, e mostrando algumas coisas novas do jogo pra vocês, beleza? Primeiramente, o que foi que eu sempre falei sobre essa personagem aqui? É roubada. Ah, Lefa, não, mas a Chapeuzinho antes, não sei o que, não importa. Continua muito roubada. Cara, todos os personagens do jogo, o combo de ataque básico do Z, né, ou do ataque básico no celular, é de um, por exemplo, gato, de dois, de três ou de quatro hits no máximo. A Chapeuzinho tinha 37 hits básicos. Eu ficava... Mano, não existia aquilo. Não era o dano no ataque básico que era roubado, e sim a quantidade de tempo que você ficava sobre o combo dela no ataque básico. Então, eles nerfaram isso, agora tá bom, galera. Agora tá bom, tá? Não tá ruim, nem tá excelente. Está nerfado o suficientemente pra que você use. Tá bom ainda, porém agora não tá mais roubado como era antes, tá bom? Então, o X continua ainda tendo dois carregamentos, né, embora eu achava que seria só um e deveria ser o cooldown normal. Qual é a diferença do X do Chapeuzinho pro X do Peter? Mesma coisa. Por que o Peter, ele dá entre o cooldown e a Chapeuzinho, não? Né? Mas enfim, tudo bem. Eles resolveram isso, tá bem legal. Uma outra coisa, galera, é que na lista de amigos aqui, você consegue ver, ó, em batalha, em batalha, tela de resultados, escolhendo lenda, isso é bem bacana mesmo. Eu curti muito essa nova seleção de amigos. Estrada das Lendas, tá em cima, minha abicão tá em cima, deixa eu tirar aqui rapidamente. Estrada das Lendas, eles mudaram, né, tipo, tá? O nome Estrada das Lendas, antes ficava Estrada do Personagem X. Aí, por exemplo, quando era um nome de um personagem grande, como a Rainha Bruxa, simplesmente, cara, o que acontecia? O nome ficava pra fora da tela. Agora tá resolvido isso daí também, tá bom? Então, bem legal, bem interessante. Galera, quero atualizar vocês, né, porque eu fiz o vídeo do Robin, eu fiz o vídeo do Javi, e agora quero atualizar vocês como está a minha situação do quadro de medalhas, ok? Estou com 11.703 medalhas. No ranking mundial, estou no 3.66, tá? E no ranking nacional, estou na posição 46, ok? E assim, galera, se encontram as minhas lendas que eu desbloqueei nessa season. Tanto o Javi quanto o Robin estão nível 9, possivelmente, é possível, né, o Palace pro nível 10, ou seja, eu já peguei todas as fichas deles, né, agora só vem pra essa sonho, tá? O Robin, eu aprendi a combar bastante. Aquele vídeo que eu iniciei, cara, foi, eu tava bem, não sabia fazer o combo da mão e do suco, agora praticamente eu não erro, eu tô sempre acertando, tem que ter o time ali, tá? E é bem legal. Então, peguei aí, cara, 1.200 com o Javi, né, pra pegar o ranking 25, 1.200 com o Robin, ranking 25, e a Nui peguei 1.000 aqui, subi 1.000, o resto eu tô subindo aos pouquinhos, não sei se eu jogo tanto assim mais, né, meu objetivo, sinceramente, é ficar no top 500 global pra conseguir a borda, beleza? Tendo alcançado isso, o que vem agora é lucro, ok, galera? Estou com muitas lendas nível máximo, Nui, Neve, Lobato, Gancho, Cindy, Peter, Gato Mestre, ok? E o Kaiser, e todas as outras de nível 9 pra poder upar pro nível 10. Nada de ainda vir o Dunk, Cisne e a Rainha Bruxa, mas tudo bem, são as duas únicas lendas lendárias, então elas são as mais raras do jogo, tá bom? Falei demais, então, galera, agora vamos dar uma gameplayzinha aqui com esse personagem que, pra mim, é o mais forte do patch, beleza? Pra Battle Royale, pra jogarmos sozinho. Então vamos pra essa primeira batalha aqui. Alefa, e o controle que você falou que ia jogar? Vamos jogar já já, beleza? Vamos jogar um mazinho aqui de neve pra aquecer, e daí a gente vai pro controle, e vamos ver essa gameplay, que, cara, parece ser interessante. Provavelmente, eu vou continuar jogando no teclado, beleza? Mas, vai que a gameplay, a experiência no controle é muito boa, daí quem sabe eu não possa estar mudando de opinião, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu irei testar nesse vídeo aqui o controle, beleza? Galera, lembrando, nesse vídeo aqui, tem os times aí embaixo falando de tudo que eu disse no vídeo, então você pode pular pra parte que você tem interesse, beleza? Quer me ver jogando no controle? Pode pular pra parte que você tem interesse, se você quiser, né? Mas, claro, por uma experiência completa, se você assistir o vídeo inteiro, vai ser muito mais interessante, vai agregar muito mais, beleza? Pra mim, neve é o mais forte do pet, ele tem uma facilidade, galera, muito grande de quebrar aqui os doces, então isso pra mim é incrível, tá bom? Com neve, cara, sinceramente, eu não tenho medo de nenhuma outra lenda, eu não tenho medo de Chapeuzinho, né? A lenda nova desse pet, que poderia ser a lenda muito roubada, como foi a Nui e o Lobato, o Robin, ele não é tão forte, tá? Sinceramente. Eu digo pra vocês que eu curti muito o visual do Robin, tá? Vocês sabem, eu, cara, comentei aí nos vídeos anteri, há muito tempo atrás, tipo, dois, três meses atrás, é só vocês maratonarem a minha série de Smash Legends que vocês vão ver, eu comentei o quê? Eu comentei que eu queria, cara, simplesmente que tivesse uma lenda com arco, né? Então, cara, isso realmente era algo que eu queria bastante, tá? E a lenda, de fato, é bem legal o Robin, porém, em termos de mecânica, galera, tá? Eu não achei que é tão interessante assim. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que na próxima atualização, com certeza, cara, assim, eu tenho a chance muito alto, se eles não fizerem isso, vai ser um erro, eles vão nerfar o Robin, beleza? Qualquer coisa que eles nerfarem no Robin já é muito positivo, por exemplo, se eles nerfarem o ataque básico do Robin, né? O dano do ataque básico vai ser bem legal, tá? Então, eu acho que essas coisas são necessárias, de fato, aí, senão o negócio vai ficar complicado pra caraca, galera, tá bom? Ó, vocês podem ver que eu não, tipo, eu não sei que level, claro, essa chapeuzinha, eu não sei se é play, mas, cara, eu, sinceramente, com neve, eu não tenho medo de ninguém, galera. Essa é a grande verdade, tá bom? Ó. Beleza. Tô com 19, tá bom? São 3 neves sobrando, né? Vocês veem aí o quão forte o neve tá sendo. É tanto que todo mundo tá pegando só o cara, né, mano? Tomei o coste, não era pra tomar esse coste, joguei mal. Joguei mal demais. Vamos pegar aqui esse Sakura. Nossa, mano. Aí agora o cara jogou bem, hein? Claro que eu tomei ali, por falta de atenção, mas ali o cara jogou bem, mano. É, god demais. Ele tá cancelando todas as minhas... Porém, eu tô no... Que isso? É isso, rapaziada. Mais forte do pet, vocês podem ver ali pelos próprios 3 neves que sobraram. Cara, eu joguei mal nesse finalzinho aí e nem sei como que eu consegui vencer, pra ser bem sincero, tá bom? Bom, agora, galera, vamos lá testar o controle nessa gameplay. Beleza, fiz uma missãozinha aqui. Vamos testar o controle e vou tentar fechar aqui de chapéuzinho pra justamente conseguir essas duas missões, né? Se eu conseguir smashar dois jogadores aqui, eu vou concluir as duas missões aqui de 150, tá bom? Então, bora que bora, galera. Ó, vou pegar aqui, vou trocar pra tela, só pra vocês poderem ver, depois eu vou trocar pra tela de gameplay, tá? Eu vou trocar pra tela aqui de react, tá bom? Então, ó, bora lá demais, mano. Colocar aqui as pilhas do controle. E aí, vamos de gameplay, vamos ver o que é interessante. Galera, o que vocês gostaram da atualização que teve hoje? Eles otimizaram algumas coisas gráficas, tá bom? Então, assim, eu achei bem legal, bem maneiro mesmo. Vamos ver se eles vão continuar assim e eu tô muito ansioso mesmo pra próxima lenda, tá bom? Tô muito ansioso pra ver como que vai ser aí, qual daquelas três lendas que vai ser, beleza? Então, ó, tô ligando o controle aqui, ó, já era, sincronizou e, claro, eu vou supor que não é só apertar que a gente tem que configurar alguma coisa. Vamos lá aqui pra configurar o jogo, tá bom? Voltar aqui pra tela do joguinho. partiu e vamos lá demais, galera. Deve ser aqui, né, em configurações, ó, configurações, tal, beleza, controles, aqui. Bom, tô aqui, galera, de novo, tá em controles, não apareceu nada demais, então, não sei se eles não adicionaram ainda, eu acho que eles já adicionaram. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui, tá bom? Calma aí. Vou fazer um teste aqui com a nossa nova lenda, tá? e vamos ver se tem alguma funcionalidade aqui dos controles, tá? Então, fechei e abriu o jogo, a Steam já tá conectada com o controle padrão, meio que automático, vamos ver se eu consigo mover. Pronto. Consigo mover de fato, ó. Estão com as duas mãos aqui no controle, né, segurando, então, ó. Então, tá show. Opa, cadê aqui? Tá show, ó. Realmente move. Então, tá o automático, tá? Você não tem como configurar, eu achava que tinha como configurar cada tecla. Então, no analógico esquerdo eu consigo me mover, tá? No A eu consigo pular. No X é o ataque básico, que seria o Z, tá? E no B é o X, cara. No B é o B do controle, né? É o X ali do teclado. O C, qual que é? O C é o Y, não é o que falta. Então, é bem simples, de maneira geral. Os emotes a gente consegue colocar nos G-PAD, tá? Nesses G-PADs aqui. Então, tá configurado já de maneira automática. Vamos lá, então, jogar uma aqui e ver qual que é a boa, galera, tá bom? Eu não vou jogar com o Javi, com o Rob, não devo jogar mais com eles, ok? Então, deixa eu ver quem que eu jogo. Será que eu jogo com a Gancho? Vamos jogar uma com a Gancho, vai. Um Battle Royalezinho. Partiu de mais, vamos lá jogar com os controles, galera. Isso vai ser bem interessante. É bem legal que é. É interessante que ele sincroniza automaticamente ali, mas eu acho que a gente deveria poder personalizar. Mas tá bom, não tô reclamando, tá? Se eles não adicionarem esse recurso, também não vai fazer diferença, né? Até mesmo porque eu acho que a quantidade de pessoas que vão jogar no controle é muito pequena. e dessa maneira que tá pré-configurado, tá legal pra caraca, beleza? Só que ali você deixa normal, né? Como se você tivesse num teclado ali em controles e você já tá com o controle automaticamente conectado. Você nem precisa mexer ali em nada. Isso é bem interessante pra ser sincero, tá bom? Vamos lá então pra gameplay de Gancho, tá? A minha lenda número 1, número 2 aí do jogo, né? A minha preferida ou a minha segunda preferida, tá? Fica realmente entre ela e a Nui. E vamos lá, galera. Partiu demais. Ó, cara, eu vou dizer pra vocês que tá bem fluido, viu? É... Ih, como que pega? Ah, eu... Calma, 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 calma. É o ataque básico. Caraca, aqui a mente dá uma bugada, né, galera? A mente dá uma bugada porque a gente... Nossa, é bem legal, viu? Ó, eu vou dizer pra vocês que assim, talvez nesse início, né, eu não esteja tão familiarizado assim e talvez eu não esteja tão forte, né? Se eu tivesse um controle aqui no teclado, perdão, talvez eu já tivesse matado esses dois. Mas, cara, não tá ruim não, viu? Eu não vou dizer que é impossível eu jogar não, viu? Aqui não. É talvez eu realmente jogue por aqui. Cara, bem interessante isso, viu? Que coisa louca. Ó, esse daqui foi rápido demais. E tá aí eu e uma outra gancho lá. Vamos lá. Então, eu jogando pelo teclado, né, contra uma gancho... Ou eu jogando pelo controle, perdão, com uma gancho jogando pelo teclado, cara. Que interessante, viu, galera? Vamos pegar aqui, né, todas as... Eu me bugo ainda um pouquinho pra pegar os itens do chão, mano. Pra pegar os itens do chão eu dou uma bugadinha, tá? É... Ó, mas tá bom pra caraca, mano. Ai, não, 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 não. Ah, mentira. Vou jogar mais uma. Vou jogar mais uma, rapaziada. Ah, não. Que zoeira que é essa, cara? Ai, não. Ai, não, mano. Nossa, vocês viram que eu ia mandar bem ali, né? É que... Ah, e agora, galera, detalhe. Agora não dá pra você mexer pelo controle, tá? Você precisa voltar pro teclado aí. Realmente, controlezinho, não dá pra fazer isso. Beleza. Vamos jogar uma última de chapéuzinho aqui pra fechar e pra gente fazer essa última missão diária que nos resta, tá bom? Então, cara, assim, eu achei bem interessante, galera. Vou dizer pra vocês. Sinceramente, eles não precisavam adicionar essa mecânica de jogar pelo controle, mas eles adicionando, né, quanto mais possibilidades eles dão, melhor, tá bom? Mesmo que os jogadores não vão jogar. Então, assim, eu acho que a galera tá acertando agora, né? Fizeram algumas otimizações, assim, no design do jogo. O Sair, por exemplo, tem um sombreamento. É um detalhe muito imperceptível, assim, né? Quase ninguém vai perceber, tá? A galera que joga casualmente, mas isso daí vai contando pontos positivos pro jogo, tá bom? E aí a gente torce pra que eles continuem assim e que as próximas lendas que eles lancem continuem sendo legais e que eles continuem dando motivos pro jogador estarem jogando o jogo, tá bom? Por exemplo, nessa temporada, todo mundo pôde pegar uma lenda de graça. Então, que eu peguei o Robin, né? Então, isso... O Robin não, perdão. O Ravi. Isso aí, cara, pra mim, é algo positivíssimo, tá? Isso é muito bom. Se os caras continuarem com isso, tá show de bola. Galera, olha esse chapéuzinho. Vocês viram que ela tá muito mais... O dano dela, no sentido de o tempo que ela passa com ataque básico, tá muito mais daorinha? Pois é, cara. Então, tipo, pra mim, isso aqui tá o ideal, tá bom? Tem ainda a questão do X, que dá bastante dano e tem um carregamento de 2, mas eu acho que agora ela tá mais equilibrada. Não acho que ela esteja tão roubada mais como tava antes, né? Tá? E mesmo que... Mesmo que hoje ela dê a mesma quantidade de dano que ela dava antes, tá muito melhor. Por que isso? Porque, cara, é menos tempo que a gente fica ali no ataque básico. Porque quando ela começa a combar a gente, não tem como a gente se esquivar daquilo ali, não, galera. Então, assim, é bem interessante mesmo que eles fizeram esse recurso aqui, tá? Que eles fizeram essa atualização com a nossa querida Chapeuzinho, tá? Então, ó, já foi de base ali, não tem como. A nuizona tá ali. É, é... Eu não sei se eu bato na nu ou no Chapeuzinho, né? Tem esse... Tem esse questionamento que fica aí. Já vou aproveitar pra pegar aqui minha poçãozinha, né? Não sou bobo nem nada. Deixa o círculo ir fechando e... Vamos ver o que vai acontecer, galera. Olha isso, olha isso o ataque básico dela, ó. Tá vendo? Muito menor, cara. Claro, ainda é o maior do jogo, é o que dá mais hits. Sim, é o que dá mais hits. Mas agora não precisa... Agora tá bom, cara. Tá? Agora tá bom. Tá show, mano. Não tenho do que reclamar. Então, assim, o jogo tá acertando muito na questão de balanceamento, tá? Realmente, eu acho que o Robin ficou um pouco fraco, tá? O ataque básico dele, as skills dele, eu acho que não combinou tanto, mas, cara, tá... Eles tão mexendo e tá interessante, tá bom? Podem guardar isso que eu tô falando aqui, nessa... Agora, a próxima atualização eles vão bufar o Robin, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui também. Vou aproveitar, vou aproveitar, né? Na meiuca aqui. Vai, vai. Ó. Vai fechar mais, vai fechar mais. Agora que eu quero ver. Ai, ai, não, não. Ó. Tomou. Tomou também. Não, não, não. Ah, é isso, galera. No limite ali, consegui vencer. E muito obrigado a vocês que assistiram, tá bom? Esse foi o vídeo. Mostrei, falei um pouco sobre a atualização do jogo, coisas que mudaram. Mostrei gameplay, dei chapéuzinho aqui e finalizamos. E também mostrei gameplay com controle, claro, o objetivo do jogo. E, enfim, tá interessante, tá bacana, tá bom? Com isso, a gente concluiu a última missão que faltávamos aqui. E passamos, ó, olha só, pro rank, pro nível 35 do passe, né? Pega aqui as 20 gemas, os emojizinhos também. Será que a gente desbloqueou um evento? Desbloqueamos. Já vamos rodar aqui pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, beleza? Vamos lançar aqui. E? Ah, eu queria 200 de ouro, mano. Pra mim, galera, os de ouro são os melhores. 200, 150 e 100, tá? Ouro e gema aqui, eu gosto muito, né? É muito positivo pra mim, mas, claro, todos aí são positivos de alguma maneira. Tá? Eu tô aqui no ciclo, rodando, na rodada desencerrada, eu tô na oitava, né? Encerrei oito rodadas, tá bom? Tem as premiações aqui, ó. É, cadê? Que recompensa da rodada, tá? A oitava rodada teve 30 gemas, a nona rodada são 500 moedas, e a décima rodada é uma caixa super especial, tá bom? Aí, da décima primeira rodada em diante, vai ser 30 peças sonhos. Galera, muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui!